Ministro, vamos agora a Santarém, no Pará, conversar com a Rádio Rural de Santarém, AM, onde está a Keliane Tomé. Bom dia, Keliane. Eu gostaria de saber que já se tem tempo perdido de quando a região do Baixo do Amazonas será considerada líquida de cabra afetosa. Há um trabalho já nesse sentido? Claro, estou trabalhando, Keliane. Estou trabalhando, nós estamos no Ministério há dois meses, três meses, e a Kátia, se a gente pudesse, né, Kátia, em três meses, a gente colocar tudo que a gente já enfrentou, inclusive um tumorzinho de leve. É que já está muito bem. Mais três meses, né? Veja o que se passou, febre afetosa. Olha, foram três meses extremamente recompensadores, né? Muita luta, né, ministro? E como é que está o açaí por aí? Hein, Keliane? Oi? E o açaí, Keliane? Eu estou trabalhando na febre afetosa, mas também para que o açaí possa ter o nosso produtor sempre em condições de continuar produzindo, de acordo com o seu tempo, né, porque o açaí tem uma durabilidade muito curta, né, e nós precisamos aproveitar esse período para que ele possa se transformar num grande instrumento. A gente queria, eu só queria esclarecer, a gente já viu, existe o trabalho de vacinação aqui na região do Baixo Amazonas, só que já tem uma perspectiva de quando ela vai sair, para ali, uma zona considerada livre da febre afetosa, já existe uma perspectiva de dar, uma melhoria? Nós queremos fazer com que isso aconteça até 2012. Nós estamos trabalhando muito até dezembro de 2012 para diminuir o risco de febre afetosa e com vacinação poder dar tranquilidade aos produtores e condições do mercado se tornar extremamente competitivo. Isso tem que ser feito com a região e certamente acontecerá. Um grande abraço para ti. Fica tranquilo.